Você sabe quais são as carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União? A AGU explica. A AGU tem quatro carreiras jurídicas distintas, com diferentes atribuições. Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e o Procurador do Banco Central do Brasil. Dentro de suas funções, todas as carreiras desempenham um papel relevante para a defesa do Estado brasileiro. Os advogados da União e os procuradores da Fazenda Nacional são os responsáveis pela representação judicial e extrajudicial da União, bem como pela consultoria jurídica prestada ao Poder Executivo Federal. Mas existem algumas diferenças entre suas atribuições. Os procuradores da Fazenda Nacional representam a União em causas tributárias e de natureza fiscal, a exemplo das ações de execução fiscal, bem como os mandatos de segurança em matéria tributária. Além da atuação judicial, os procuradores da Fazenda Nacional também prestam consultoria jurídica ao Ministério da Economia. Por outro lado, os advogados da União representam em todas as demais causas que não sejam tributárias, como ações de improbidade administrativa, ações ambientais, causas internacionais e trabalhistas. Os advogados da União também prestam consultoria jurídica aos órgãos do Poder Executivo Federal, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por sua vez, os procuradores federais representam, judicial e extrajudicialmente, as autarquias e fundações públicas federais, exceto o Banco Central do Brasil. Eles atuam em todas as ações em que sejam partes esses entes públicos descentralizados, a exemplo das ações previdenciárias em que o INSS figura como parte. Os procuradores federais também prestam consultoria jurídica às autarquias e fundações públicas, orientando os gestores que atuam em entes como o IBAMA e a Anatel. Por fim, os procuradores do Banco Central são os responsáveis pela consultoria jurídica e a representação judicial e extrajudicial do Banco Central do Brasil. Os procuradores do Banco Central atuam tanto em matérias administrativas quanto relacionadas ao sistema financeiro nacional e que envolvam a atuação do Banco Central do Brasil. É importante saber que todas as carreiras jurídicas da AGU possuem os mesmos deveres funcionais, as mesmas prerrogativas legais e igual remuneração. Mas o ingresso nas carreiras ocorre por meio de concursos públicos específicos para cada uma delas, considerando a especialidade das matérias e também da atuação. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!